Finalizando Agora finalizando os vídeos Tentando Chegar Na minha residência Que fica por aqui na Tijuca Vamos tentar ver se a gente acha mais A gente vê Zero hora Agora oficialmente zero hora Do dia 6 de março de 2013 Olha só a situação São Momentos Muito difíceis Aqui do Rio de Janeiro Nós vamos nos despedindo aqui Dessa coletânea de vídeos especiais Sobre a chuva Que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro Esperamos que as autoridades Os responsáveis pela Situação De evitar chuvas Evitem de verdade Muito obrigado E tenha uma boa noite